Olá amigo ligado na TVR, a partir de agora está no ar o TVR Auto para 11 cidades da região. As melhores ofertas do mundo automotivo e também as dicas e serviços. Tudo isso a partir de agora. Esta é a MyLask Multimarcas, loja grande, loja tradicional na cidade. Olha quantos carros, tem muitas ofertas para você e a gente vai mostrar a primeira a partir de agora. Esta é uma Trail Blazer V6 2014 modelo LTZ, olha que carro bonito, automático, muito legal, é top de linha. São sete lugares, único dono, impecável. Preço para você? Confira aqui na loja. Aliás, vou mostrar para você um pouquinho mais esta Trail Blazer que está legal, está no preço bom. Diga que vila o TVR Auto e pode levar para casa, que é carro de primeira linha. Este aqui é um Cruze Hat, olha só, automático, ano 2014, único dono, completíssimo, vem com teto solar, é automático, garantia de fábrica para você. Dá uma olhadinha por dentro deste carro, olha que carro bacana, esperando por você aqui na MyLask. De 64,800 por apenas 62,800 e tem mais. Este aqui é o HB20 1.0 Comfort, carro 2015, bonito, único dono, completo, veículo com apenas 19 mil quilômetros. Ou seja, o carro é praticamente zero. Interaz, dá uma olhadinha por dentro, nesse carro, nessas imagens que você vê na TVR. Essa semana, apenas promocional, hein, gente? 39 mil nesse HB20 aqui e tem mais daqui na MyLask. Vou conferir mais uma oferta. Olha esse Fox, esse Fox é completo, é 1.6, ano 2013, preço incrível. Primeiro, falar dos detalhes, né? Completo com airbag, ABS, mostrar por dentro esse carro, muito legal, sem detalhes. Preço especial para quem assiste o TVR Auto, apenas 33,800, é o Fox 1.6, gente. E para encerrar um Sentra, esse Sentra é o carro do patrão. Dá uma olhadinha nesse carro, muito legal mesmo. Inclusive, completíssimo para você, automático, veículo impecável para pessoas exigentes. Essa semana, preço especial, 52,800. Aliás, a loja tem uma infinidade de carros para você escolher. Por quê? Porque a MyLask Multimacas está aqui na Washington Luiz, número 1.900. Quem quiser ligar para cá no WhatsApp, já fechando o negócio, anote 15997720954. Essa é a MyLask Multimacas, seu seminovo de qualidade está aqui. Venha! Hora de conferir as ofertas da Bicudo Motos. A grande loja. Aqui da Antônio Carlos Cometre, subindo o número 1.000, todo mundo conhece. Mostrar a HR-V. Esse carro sensacional. LX automático, ano 2016. Está vendo carro bonito, não é? Carro bem conservado. Porque aqui, eles têm carro de procedência. Por isso que você tem carro bom. Vou até mostrar o interior desse carro para você conferir. Olha só. Vamos abrir aqui. 78.900 é o preço desse carro para você ligar. Bonito, automático, 2016. E aqui da Bicudo tem sempre boas ofertas. Vamos para mais uma? Vem comigo! Hora de mostrar a Triton. Essa Triton aqui, L200, é sensacional, gente. Dá uma olhada. O carro está interaço para você. E preço bom. É automática. Dizem o modelo HPR no 2012 por apenas 79.900. É preço bom. E é claro, é um carro com qualidade, porque é da Bicudo Motors. Está procurando um Golf? Olha só. Esse é branco, cor da moda, bonito. Golf TSI. É carro mesmo, de verdade. É ano 2015. Ele está com 20 mil quilômetros só rodados. Olha por dentro o interior dele. Interaço esse Golf TSI 2015. Preço dele? 73,900. Para você levar um carro sensacional como esse aqui da Bicudo. Semi-novo, com baixa quilometragem. Esse aqui, apenas 800 quilômetros rodados. Esse Renegade é o Longitude. Renegade Longitude, ano 2016, com preço muito bom. Mas primeiro, olha só os detalhes desse carro. É zero, praticamente. Com apenas 800 quilômetros rodados. Tem que aproveitar essa oferta. 83,900, no Renegade Longitude, aqui na Bicudo. E se você procura o HB20 Sedan, olha só. Esse aqui está brilhando para você. Olha para o seu espelho até, gente. Sensacional. Esse aqui é ano 2014. É 1.6. HB20 Sedan. Mecânico. Preço imbatível. 40.900. Vamos olhar esse carro por dentro? Então você me acompanha agora. Vamos abrir essa porta aqui, para que você possa olhar esse carro por dentro. Olha só. Impecável. Essa é a Bicudo Motors. Se quiser ligar para cá, 3224-2323. Ah, eles também estão com o WhatsApp, para você ir adiantando a negociação. E, é claro, levar um desses carros todos aqui. Alota aí. 998020170. É credibilidade. É muitos anos. Eles têm muitos anos de experiência. Por isso que a Bicudo tem carros como esse aqui. E como todos esses que estão no pátio aqui, olha. Na Antônio Carlos Cometre, número 1000. Bicudo Motors. Aqui está o seu Semi Novo. Venha. Daqui a pouco tem Premium Multimacas aqui no TVR Auto. Agora, na internet, já pode já acionar e acessar o site. Porque eles têm atendimento online. A premiumseminovos.com.br. Eles estão nas redes sociais também. No YouTube, no Instagram e também no Facebook. É só digitar na busca ali. Premium Seminovos. Gostou? Ah, outro detalhe. Até o final do ano, esta loja estará aberta aos domingos, das 8 da manhã até 1 da tarde. Daqui a pouquinho, Seminovos, aqui da Premium. Segura aí. Esse é o Mega Feirão da Jordão Veículos Outubro. Tudo muito barato, bem mais barato mesmo. Epo está ao meu lado. Feirão está aqui, festa incrível. Você vendendo muito, ou seja, negociação boa sempre e boas ofertas. Boas ofertas. Começando aqui, Fernando, com um carro espetacular, com pouca quilometragem, 29 mil quilômetros rodado, a Saveiro Cross branca. Olha, preço bom. Aqui no meu roteiro está marcado 51,990. É isso mesmo? Negativo, Fernando. Esse carro no Feirão da Jordão Veículos, você vai pagar apenas 48,990. Deixa eu pegar a caneta e mudar aqui. 48,990. Baixíssima quilometragem, hein? 29 mil quilômetros só. E tem mais. Vamos falar agora, Pepo, dessa Montana aqui. Está com preço muito bom, ou seja, completa. Uma Montana com cast, completa, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, com preço fantástico para quem está assistindo TVR. Bom, aqui está marcado 24,990, não é, né? Não é. 23,990 no Feirão da Jordão Veículos. Estou mudando o preço aqui, ele está baixando tudo, gente. Tem mais uma Montana aqui, Montana branca também, não é, Pepo? Montana LS 2014 com apenas 21 mil quilômetros rodado e toda assessorizada. Temos aqui estribo lateral, protetor de caçamba, capota marítima, frente com grades cromadas e muito mais. O velho está em Santo Antônio, aqui está com preço bom. Está marcado aqui 35,990. Vamos fazer um preço melhor também nessa? Nessa daqui, 33,990. Nosso telegrafista hoje é o Alan. Alan, está barato? Está barato. Tem mais aqui para você conferir. Mais uma Montana, Pepo? Olha aí. Festival da Montana aqui no Jordão Veículos. Temos várias cores, vários modelos e essa é uma Montana Sport 2007, completa, inclusive com rodas de liga leve, ar-condicionado, capota marítima, protetor de caçamba. Dá uma olhadinha por dentro desse carro aqui, pessoal. Muito bacana. O preço dele está marcado aqui, Pepo? 25,990. Vai fazer um negocinho melhor? Vamos fazer melhor sim, Fernando. O preço dele, então? Fala, vai. 23,990 no Feirão da Jordão Veículos. A gente vai mostrar agora uma captiva. Olha, Pepo, essa captiva é 2011, mas está com uma quilometragem bem baixa, é isso? 2011, 59 mil quilômetros apenas, carro familiar completo, com banco de couro, câmbio automático. O preço está aqui marcado, Pepo? 46,990. Pessoal que está assistindo TVR, Feirão da Jordão Veículos, vai pagar apenas 44,990, Fernando. Barato demais, é uma captiva, é um super carro com preço especial para você aqui. E tem mais, acabou ainda não. EcoSport, vamos falar de EcoSport, Pepo. Essa aqui é Freestyle, é isso? Freestyle 1.6, cor prata, completa, com apenas 47 mil quilômetros rodados, Fernando. Ou seja, conservadíssima, preço marcado aqui, 36,990. Bom, você vai melhorar, né? Vão melhorar, claro que vão melhorar. Vamos para 34,990. Está marcado, é para você vir aqui conferir 34,990 nessa EcoSport. Bom, Pepo, a loja é grande, muitos carros de atendimento, o pessoal sempre aqui pronto para atender, não é? E tem uma última oferta, Pepo, que nem você falar, esse carro está praticamente zero. Especial para vocês, 8 mil quilômetros, S10 2016 High Country. Ela é a diesel, tração 4x4, rodas de liga leve, carro espetacular, 8 mil km. Bom, agora quem quiser vir para a loja, pode vir aqui na Washington, Luiz, número... 1.427. Muitos carros à sua disposição, agora o WhatsApp da loja... 991-66-8036. Essa é a Jordão, é a número 1, em picapes, carros zeros, semi-novos. E esse mês de outubro é o mês do... Feirão Jordão Veículos. Vem para cá! Eu estou na Premium Semi-Novos, que é a loja da 7 de setembro, número 301. A loja que tem o carro, a condição para você. E é claro, você vai comprar o seu novo carro, está aqui, o semi-novo de qualidade. Esse aqui é um Honda Fit 1.4, ano 2010, 4 portas, direção, trava, vidros elétricos, ar-condicionado, limpador, desembassador traseiro, pequena entrada e parcelas de R$ 779. A loja tem sempre muita coisa bacana para você conferir. Ela está na internet, nas redes sociais, está no Instagram, está no YouTube, está no Facebook. Pode conferir, o site tem atendimento online no chat. E tem mais uma oferta agora, que é esse aqui, ó. Esse carro está no preço muito bom, é o Uno Mini Fireflex, duas portas, 2012 MPI. Pequena entrada não, vamos fazer sem entrada. Esse é sem entrada, parcelas de R$ 679. E não para por aí, tem muito mais. Agora você vê aí, Spin 1.8 LT, ele é flex, ano 2013, ar-condicionado, câmbio automático, desembassador traseiro, limpador, realmente um carro muito bacana. Preço dele à vista R$ 39,900. Agora tem um Fox, é um Volkswagen Fox 1.0, ano 2014, ar-condicionado, direção, trava, vidro elétrico, desembassador traseiro, tem limpador traseiro. Ele tem uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 799. Vou mostrar mais um carro agora, que está muito bacana, que é o Palio. Palio 1.0 MPI Fireflex, carro econômico mesmo. Ele é quatro portas, flex, ano 2010, pequena entrada e parcela de R$ 659. Hora de mostrar um Uno, Uno Sporting, olha que bonito esse carro. É um Uno 1.4 Sporting, ele é ano 2012. E você tem ele com pequena entrada e parcela de R$ 889. A Premium Seminovos está na internet, é só conferir premiumsseminovos.com.br. Na 7 de setembro, 301, nas redes sociais, está em todas elas pelo site, você conversa online com o pessoal aqui, ou então pelo WhatsApp, anote, é 1598190158. Gostou? É Premium Multimarcas, para você, aqui no TVR Alto. Corra, vem aproveitar! E é nesse final de semana, grande, grande Feirão Auto 7 Class, mais de 500 ofertas para você. E a campanha é sensacional, é apenas R$ 2.000,00 de entrada. E você vai pagar R$ 444,00 só em janeiro. É fácil demais. Aqui você tem a melhor avaliação do seu carro na troca. E você compra o seu carro novo sem comprovação de renda, apenas com CPF RG, comprovante de endereço. Mais nada, mais nada. Nesse final de semana, grande Feirão Alto 7 Class, loja aberta no domingo. Você não pode ficar de fora, você não pode perder. Alto 7 Class é no coração de Sorocaba. Rua 7 de setembro, 328. Alto 7 Class, a sua garantia de um bom negócio. Todo mundo conhece Megamit e a concessionária Mitsubishi Motors em Sorocaba. Ao meu lado, Rodrigo, a gente vai mostrar muita coisa no zero quilômetro. Primeiro, começar com essa L200 Triton. Vamos mostrar, abrir bem a imagem aqui, Rodrigo. Pessoal, vem falar desse carro. Esse carro está numa condição especial, não é? Taxa zero. Isso, isso mesmo. Taxa zero e a diferença é até 24 vezes, sem juros, hein? E entrada de quanto? 60% de entrada. Bom, o preço dele à vista? São R$ 136,990. Esse é a L200 Triton Outdoor 2017. A gente vai mostrar mais um carro agora, que é outra L200, mas é aquela Sport. Começar falando design, olha só. Frente nova, né, Rodrigo? Falar um pouco desse carro, que é bonito, não é verdade? É isso aí, Fernando. Esse carro está com um novo motor, mais forte, mais potente. Tem nove airbags, top de linha. Lindo carro, hein? Olha, esse carro, numa condição especial também, é a All New L200 Triton. É a Triton Sport. Você pode conhecer aqui na Megamit em Sorocaba. Preço dele? A parte de R$ 174,990, top de linha. Bom, vamos falar de Outlander agora. Olha que carro bonito. E esse carro está com preço diferenciado, né, Rodrigo? Aliás, carro muito bonito. Vou até abrir aqui para o pessoal ver. Vem para cá, vem para cá. Mostra aqui dentro esse carro. É o Outlander 2.0 2016, é isso? Isso mesmo. Tem versões a partir de R$ 133,990. E, ó, taxa zero em até 18 vezes, hein? 60% de entrada. Vale a pena conferir, gente. Agora, quem quiser vir para cá, então, pode vir para a Megamit. Rodrigo, vem aqui e vamos falar, pessoal, entrar em contato. WhatsApp, qual é? 15-974-04-1643. Eu vi você vendendo hoje um carro fazendo negócio por e-mail. Qual o e-mail? cvs11-megamit.com.br. Marginalda Raposo Tavares, passando aqui a Leroy Merlin, já entra, estaciona e faz negócio, porque aqui, realmente, você vai sair com um carro zero de qualidade. É Megamit, é Mitsubishi Motors, vem em Sonocaba, então, vem. Daqui a pouco, aqui no TVR Auto, tem as ofertas em semi-novos, aqui da Megamit. Não sai daí. Essa é a Silvério Multimarcas, descendo, acomodando no Ether, esta grande loja que tem sempre boas ofertas para você. A gente vai começar mostrando hoje esse Astra. Olha que carro bonito. Vou começar falando desse Astra. Olha que carro bonito. Chamando você aqui na Silvério. É um Astra HB Advantis 2.0. Esse carro automático, gente, ano 2007. Pneus novos, completo, tem rodas de liga leve. Preço dele, R$ 24,5. Mas se disser que viu com o TVR Auto, só R$ 23,5. Se você está procurando um Celta, que na Silvério tem esse Celta é raridade. Ele é quatro portas, está num preço incrível. Um carro econômico, para você trabalhar, para você sair com a família. R$ 13,900 é o preço que está marcado nele. Vier para cá e disser que viu com o TVR Auto, só R$ 11,900. Esse carro é no 2003, impedível. Esse aqui é um Uno Mili Fire Way. Olha que carro bonito. Tem os detalhes do Way, não é? É um carro econômico. Todo mundo gosta do Uno, porque é um carro que é pau para toda a obra. Preço bom está aqui. Olha, baixo custo de manutenção. Esse carro é sensacional. Preço dele, R$ 17,900. Mas está assistindo TVR Auto, né, meu amigo? Então vai ficar R$ 1.000 mais barato. Vamos lá. R$ 16,900 para fechar negócio aqui na Silvério. Olha esse Corso Wind imperdível, que esse carro está num preço muito bom. E é raridade também. Quatro pneus novos, interior impecável. Corso Wind de anos 98. Bom, deixa eu pegar aqui. Está sem preço aqui na frente. Eu vou pegar aqui, então. Dá aqui. O preço está aqui. R$ 12,800. Caiu para R$ 10,800. Vamos colocar o preço aqui da promoção do pessoal da Silvério aqui. Mas tem um negócio, hein? Se vier para cá e disser que viu com o TVR Auto, vou baixar mais R$ 1.000. R$ 9,800. É para fechar negócio mesmo aqui na Silvério. É, você gostou das ofertas da Silvério Multimarcas? Multimarcas, na Comendador Wetter, 911. A loja é bonita. O pessoal que trabalha aqui é profissional, vai te atender muito bem. A sala de espera, olha só, aqui ligada na TVR para você acompanhar a nossa programação. E se quiser já ligar para cá, já resolvendo tudo pelo WhatsApp, já pode ligar para 997-98-7665. O telefone da loja é o 3211-2165. O nome é Silvério Multimarcas. Aqui está o carro que você procura e com preço lá embaixo. Venha. Hora de falar dos semi-novos Megamit. Aqui tem diferença. O carro tem procedência, o tratamento que eles dão no carro, a quilometragem baixa. É isso que você procura? Então, vou começar falando do Corolla. Esse carro que está aqui é um Corolla XEI 2014 completo com kit multimídia por apenas 42 mil quilômetros. Apenas, apenas. Vou falar do preço dele, você vai conferir ligando aqui na loja, ouvindo pessoalmente na Megamit, que é oferta especial para você. Olha esse Onix, é carro 2014. Está inteiraço esse Onix aqui. Aliás, dá uma conferida dele. Muito bonito. Por dentro é um Onix LT 2014 com MyLink. Ele é completo para você. Vale a pena conferir que é uma oferta exclusiva, especial para você aqui na Megamit. Esse é um C3 Picasso, carro para a família, bonito. E esse aqui está conservado. É um C3 Picasso, ano 2012. Esse carro é completo. Quero que você veja por dentro esse carro. Vem comigo aqui e confere. Esse carro está inteiro, inteiro, muito bonito. E é uma oferta especial aqui na Megamit para você. Se você quer um carro automático, baixo custo e qualidade, olha só. Esse aqui é 2013, é um Sandero. Esse carro está bonito, bonito. Por quê? Porque aqui na Megamit tem carro de precedência, de qualidade. É um Sandero Privilégio 2013, completo, automático, com multimídia, baixa quilometragem. Vale a pena conferir que o preço está muito bom. Olha esse Gol, 1.6 Power. Olha que carro bonito. Vem com as rodas e liga leve, completo. Controle de som no volante. Ano 2012, esse Gol, por apenas R$ 27.900. Esse Gol está bonito. É para chegar na loja e levar. Está procurando um Honda City? Ele está aqui, olha só. Esse carro está bonito demais. É um Honda City para você, ano 2013, automático. Esse carro vale a pena conferir na loja, porque está incrível, incrível. Preço sensacional. Seu sonho é ter uma pagina. Então, essa é a hora que aqui tem a melhor condição na Megamit. Dá uma olhada nesse carro. Primeiro vai sonhando com ele, porque já já vou mostrar as condições para você comprar esse carro. Banco de cor, sensacional. Completinho para você, pagina o Dakar 2012 com multimídia. Olha só, você pode até, inclusive, fazer o parcelamento. Entrada 33, mais 48 parcelas de R$ 1.990. Ou então, à vista, R$ 94.900. E olha a frente dela, que bonita. É sensacional, esse rapageiro. Esse é um Cruze automático, gente. Ano 2012. Esse carro está sensacional. E num preço especial, uma oferta incrível. Você tem que conferir aqui, na Megamit. Vale a pena conferir. E para encerrar, quero mostrar essa ASX. Olha só, carro bonito. Efeito AWD, automática. Carro completo, gente. Ano 2015. Olha esse carro por dentro. Muito bacana. Vale a pena conferir numa condição e num preço especial para você na Megamit. Gostou? Então, venha para a Megamit. O Leandro está aqui. Leandro, quem quiser fazer um bom negócio? Aceita o usado como entrada? Aceitamos ser usado na troca. Quem quiser, já fechou o negócio para o WhatsApp? Qual o número? 9-9-7-23-28-87. Marginal da Raposo, sentido São Paulo. Passou a Leroy Melim, já entra e vai estacionar e fechar negócio aqui na Megamit. Agora, todo mundo já sabe. O melhor negócio em seminovos é na Megamit, então. Vem. Olá, amigo ligado da TVR. Você que é do mundo automotivo e quer que a sua empresa venda mais? Então, ligue para 3318-606 e venha fazer parte desse programa, o TVR Auto. A maior loja de seminovos no TVR Auto é a Auto Set Class. E é aqui que você encontra facilidades para você comprar o seu carro novo. E neste mês de outubro, a entrada é apenas R$ 2.000. E o melhor, vai chegar em novembro, a Auto Set Class paga parcela para você. Em dezembro, é por conta da Auto Set Class. E em janeiro, você paga apenas R$ 444. Confira comigo a primeira oferta, vamos lá. É o Uno Vivace 2011, completo, motor 1.0. Este carro está na campanha. Entrada apenas R$ 2.000. E você vai pagar em janeiro apenas R$ 444. Em novembro e em dezembro, é por conta da Auto Set Class. Então, anote o telefone. Se tem alguma dúvida, mande a sua mensagem no WhatsApp. Manda a mensagem aqui para o Itamar. Anote aí. 15-991-58-3040. Fácil demais. Mais um carro, mais um carro para você. Olha só. É que carrão, hein? É o C4 Palace, exclusivo, 2011. Câmbio automático, bancos de couro, rodas de liga leve. Carro completíssimo, carro completíssimo. Você que está acompanhando, está assistindo. O seu carro está aí na garagem e quer trocar por esse C4 Palace? Venha para a Auto Set Class. Aqui você tem a melhor avaliação do seu carro na troca. Aqui você tem a melhor avaliação da sua moto na troca. Então, vamos aproveitar, vamos aproveitar. Outro carro também da campanha, da campanha está aqui. É o Palio Economy Flex 2013, motor 1.0. Olha só. A entrada é apenas R$ 2.000. Apenas R$ 2.000 de entrada. E você vai pagar a parcela de R$ 444 só em janeiro. Novembro e dezembro. É por conta da Auto Set Class. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Vem para cá, vem para cá. Olha só. Eco Sport 2.0 Titânio 2014. Rodas de liga leve, bancos de couro, câmbio automático. Completíssimo, completíssimo. Único dono, baixa quilometragem. Preço sensacional. Essa semana é R$ 62.900. Quer comprar esse carro? Ligue agora. Ligue agora, mande a sua mensagem. Tem desconto para você. Então, vamos ligando, vamos ligando. Mais um carro está aqui, está na campanha Auto Set Class. É o Celta LT 2014. Freios ABS, airbag duplo. Completo, completo. Olha só. Entrada R$ 2.000. Apenas R$ 2.000. Itamar, eu não tenho R$ 2.000 hoje. Como é que eu faço para mim comprar esse carro com R$ 2.000 de entrada? Amigão, vamos parcelar para você no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes. Em janeiro, olha só. Em janeiro você vai pagar R$ 444. Porque em novembro e dezembro é por conta da Auto Set Class. É fácil, é fácil, é fácil demais. É o Uniconomy Flex 2011. Está na campanha. Entrada, apenas R$ 2.000, apenas R$ 2.000 de entrada. E você vai pagar R$ 444. Essa parcela você só vai pagar em janeiro, novembro e dezembro. Por conta da Auto Set Class. Então, venha para a Auto Set Class em outubro comprar o seu carro novo. E aproveitar. A loja está em feirão e está aberta neste final de semana, sexta, sábado e domingo. Então, aproveite. O endereço da Auto Set Class é aqui no coração de Sorocaba, rua 7 de setembro, número 328. Auto Set Class, a sua garantia de um bom negócio. Chegou a hora de fazer a manutenção do seu carro. Onde levar? Qual o melhor local? Serviços? É o que você precisa? Tem aqui na TVR, no TVR Auto, a partir de agora. Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber. Uma loja bonita, que vai deixar o seu carro em dia. Para você que vai pegar a estrada, vai viajar, está no dia a dia. E não tem tempo de vir para a loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado. Eles funcionam até às 8 da noite. Pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes. Que se precisar, eles ficam até às 9, 9 e meia. Eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil. Na Rua Maria Vitória, aqui no Júlio de Mesquita, fica paralelo a Américo Figueiredo. Atrás do Posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento. Tem chip de potência para o seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada? Tem que se preocupar com a segurança, a sua segurança, da sua família. Então, venha para cá e dê uma geral no seu carro. Fale com o Kleber. O endereço é Rua Maria Vitória, número 225, no Júlio de Mesquita. Anote o telefone. Tire qualquer dúvida. 3221-9081. Via Lopes. Esse centro automotivo aqui faz a diferença. Venha. Produtos e serviços com qualidade e honestidade. É claro que eu estou falando aqui da AutoZone. Aqui você encontra escapamentos, pneus, amortecedores, troca de óleo, acessórios, freios, rodas, suspensão, balanceamento, cambagem, alinhamento e caster. E como eu falei aqui, realmente você pode confiar. O serviço é de primeira. É qualidade e honestidade. Isso é sinônimo de de AutoZone. E tem promoção para você também. Mas você tem que falar que assistiu aqui com a gente no TVR Auto. Olha a promoção. Está caprichadíssima. Alinhamento mais volançamento. Sabe quanto? Apenas R$ 45,90. Mas é promoção especial para a TVR Auto. Venha conferir de perto os serviços e produtos da DeAutoZone. Endereço para vocês. Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1536, aqui no Rio Acima, em Votorantim. Número 1536, hein, gente? Presta atenção. O telefone é para vocês. 3247-3490. É DeAutoZone. Vem. E chegamos ao final de mais um programa TVR Auto. E se você perder alguma dica ou alguma oferta, pode acessar as redes sociais. Nós estamos lá. Em breve estaremos de volta com mais dicas de ofertas aqui na TVR. Até lá. E se você perder alguma dica ou 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 alguma